Música 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 Davi, fala Saba Eles depenaram a cidade Se tiver algum morador vivo É milagre Música E como você acha que vamos colocar os filisteus Para correr Davi? Dentro da cidade deve haver muito mais deles Música 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 Nós vamos nos dividir Você segue com a parte dos soldados Enai e Sama Segue com a outra parte Eu sigo na frente abrindo caminho Você Você O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Música Música Você vai ser flechado assim que eles te virem Música 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 Os valentes, hoje nós vamos ver a mão do Senhor em nosso favor, pois é Ele que entregará a cidade de Keilah de volta a Israel. Ele é o cabeça, o Senhor dos exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. E não temam, porque é Ele que dá vitória aos reis e livra Davi, o seu servo, da espada maligna. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Vamos ver o caminho! Quem tentaram o mal contra ti, maquinaram uma cilada, mas não prevalecerão. Tu farás que eles voltem às costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. A CIDADE NO BRASIL Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. VAMOS ACABAR COM ELES! Atacou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ainda assim você quer que convoquemos todo o povo para peleja contra Davi? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Segurem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eles vão invadir! Preparem-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Exalta-te, Senhor, na Tua força. Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Abestra as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebrem o arco de Cobre. Atravessei-os, de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Covarde! Covarde! Volte aqui, senhores engraçados! Teste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Davi pelejou contra os filisteus e fez grande estrago entre eles. E assim, Davi livrou os moradores de Keila, que havia sido conquistada por Josué e agora estava sob o ataque filisteu. Davi e seus homens conseguiram recuperar a cidade, seus animais e devolveram Keila aos seus moradores. Os moradores de Keila, tomem posse da cidade, que é de vocês! Davi ficou sabendo que Saúl mandou chamar todo o povo para peleja contra ele. E que deveriam cercá-lo, assim também como a seus homens, na cidade de Keila. Davi! 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 Davi!